Vem com teu veneno Faz como tu sabes fazer melhor O que mais dói a mim Vou te amar mesmo assim Já não dói O que procuro está em ti Só teu dom É minha cura Não há maldade que dura Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice És a vaidade da ira Mas como eu sou na avenida A tua ira não durará Mexe, mexe verás Que só o sonho perdura Só o sonho perdura Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice A ira se foi e o teu orgulho morreu O lábio soriu, 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 soriu Hoje a cintura só te mexe na avenida Na avenida Dançando o meu som Pois o meu som te curou Vem, vem A avenida te espera Vem, vem Pois o meu som te curou Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Dança, dança que eu te agarro Mexe, mexe na cintura Janice Mexe, 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 mexe E aí